E aí estudante, tudo bem? Professor Iagnel aqui de volta no nosso curso de Teoria Geral dos Recursos. E agora nós iremos finalizar o nosso requisito extrínseco da tempestividade. Então, na aula anterior, eu fiquei de passar aqui alguns casos em que a tempestividade, ou seja, o lapso temporal, será interrompido, né? Então vem aqui comigo, já vamos logo para o slide para visualizar quais são esses casos. Cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 1004 do Código de Processo Civil, de modo excepcional, o prazo recursal será interrompido, devolvendo-se à íntegra do prazo depois de encerrada a causa de interrupção, quando? Então nós temos aí algumas hipóteses que nós iremos ver aqui uma por uma, tá bom? Então a primeira aí, quando houver causa de falecimento da parte ou de seu advogado, tá? Então se morrer alguma parte do processo, né? Uma parte importante do processo, ou se morreu seu advogado, é óbvio que terá que haver o quê? A interrupção do prazo, né? Até que os herdeiros ingressem no lugar da parte, ou até que o autor ou o réu consiga aí outro advogado para substituir esse advogado que já faleceu. Não seria justo você estar num processo, e aí abre-se o lapso temporal para você recorrer, o seu advogado morre, né? Que é uma causa que pode acontecer, e aí você vai perder o seu prazo recursal. Então, por óbvio, a lei deveria sustentar uma hipótese que favoreça você, se caso você estiver aí diante dessa situação. Temos aí também quando houver causa de força maior que suspenda o curso do processo. Então imagine que haja aí uma grande tempestade, acaba com a energia elétrica de uma cidade aí, pode ser a que você more, espero que isso não aconteça, né? Mas caso hipotético. E aí o fórum sem energia não vai funcionar, né? Então nesse caso aí, imagine que derruba até o fórum de justiça, acaba derrubando aí num final de semana e precisa reconstruir. Então é um caso de força maior. Nesses casos excepcionais, o prazo será interrompido. Beleza? Terceira causa aí que pode ocorrer é quando há o recesso forense, tá? Que ocorre desde o dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, tá bom? Então o recesso é quando o Poder Judiciário para de funcionar. Se você não sabia, todo ano ocorre esse recesso forense, né? Esse recesso forense foi criado, na verdade, com o intuito de dar férias aos advogados, né? A você, querido aluno ou querida aluna, que será um excelente advogado ou uma excelente advogada. Então há sim esse recesso que, óbvio que não aproveita só para os advogados, também aproveita para os juízes e para os serventuários de justiça. E por fim, quando houver greve dos serviços judiciários, tá bom? Então quando há greve, suponha-se que os escreventes do fórum entrou em greve, os escreventes, o oficial de justiça, todo mundo parou, o fórum parou. Você vai ser prejudicado por conta disso? Claro que não. É algo que não está dentro da possibilidade de você fazer algo, né? Você não tem o que fazer. Então, nesse caso, todo o prazo será interrompido. Cabe ressaltar uma observação que, quando houver recesso forense, o prazo será suspenso, tá? Como assim? Assim, imagine que o lapso temporal do seu recurso, ele comece a contar no dia 18 de dezembro. Então, suponha-se que foi publicado no dia 17. Então, na data da publicação, vocês já aprenderam que não conta. Então ela é neutra. E aí a gente começa a contar o prazo no próximo dia útil subsequente. Desse modo, a gente começa a contar no dia 18. Então aqui vai um dia, no dia 19, outro dia. E no dia 20 o fórum para. Então já foi dois dias do seu lapso temporal. Quando voltar lá em janeiro, no dia 20, o lapso não vai voltar à contagem do zero, tá? Então ele continua contando de onde parou. Então dia 3, né? Aliás, terceiro dia, no dia 21, quarto dia e assim sucessivamente. Ok? Essa observação é um tanto quanto importante para você tomar cuidado. Já nesses casos aqui, o prazo, conforme o artigo 1004, ele será interrompido, ou seja, volta à contagem do zero, tá bom? Então vamos fazer a leitura aí do artigo 1004 rapidinho, só para a gente fixar melhor aí o entendimento, tá? Olha só. Se durante o prazo para a interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte do herdeiro ou do sucessor contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Então perceba que aqui nós temos aí duas hipóteses, né? Se caso houver o falecimento, que é essa primeira que a gente acabou de visualizar aqui, ó, que é essa primeira aqui, que está no I4, e quando houver motivo de força maior. Então nesses dois casos o prazo será o quê? Interrompido. Já nesses outros dois casos aqui que a gente acabou de visualizar, o prazo será o quê? Suspenso, tá bom? Então a diferença entre interrupção e suspensão é que na interrupção a contagem volta do zero, né? Então se você estava no 11º dia útil e houve um desses casos aqui, a contagem volta no dia inicial, então volta desde o zero, um, dois, três, quatro, cinco. Já no caso de suspensão, se você estava no 11º dia útil e houve um desses dois casos, aí a contagem volta de onde parou. Beleza? Bom, então foi tudo isso aí de tempestividade. Você aprendeu aqui que a tempestividade está totalmente relacionada com o lapso temporal, né? O prazo aí legal do artigo 1003, parágrafo 5º, que traz aí a regra geral do prazo de 15 dias para interpor o recurso, exceto os embargos de declaração que o prazo é de 5 dias. E aí nós vimos que alguns representantes processuais, como promotor, defensor público, advogado público e também a fazenda pública, goza de prazo em dobro. Então se é 15 dias na regra geral, para esses representantes será de 30 dias, tá? Se o desembargo de declaração é de 5 dias na regra geral, para esses representantes, promotor, defensor público, advogado público e fazenda pública, será de 10 dias. O prazo é em dobro tanto para interpor o recurso como para responder, né? Ou seja, contra-razoar o recurso interposto pela parte contrária. Também você aprendeu algumas regras de como que inicia esse lapso temporal. Você viu que para os advogados e sociedade advogada se inicia depois da publicação no Diário de Justiça Eletrônico e para promotor, defensor público, advogado público e fazenda pública se inicia após a intimação pessoal que é feita através de carga ou através do portal eletrônico, né? Que também a gente pode colocar carga como o requisito da remessa também. Beleza? Então a gente passa a régua aqui no requisito extrínseco da tempestividade e agora nós iremos para o requisito extrínseco do quê? Do preparo. Então, não perca a próxima aula porque é importante você aprender o requisito extrínseco do preparo. Tá bom? Te vejo lá. Até daqui a pouquinho. Tchau.